Música Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo Uma inflação, um aumento de preço que atinge todo o globo, o mundo todo Mas isso a gente supera Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos Declarou o ministro Paulo Guedes em 14 de setembro de 2022 Então nós temos aqui, a meu ver, uma configuração típica Em que os motivos enunciados para a prática do ato não encontram suporte epírico Teoria dos motivos determinantes Quem disse? O ministro da economia Então acho que houve um arranjo indevido, lamentável, em torno desse conceito do estado de emergência Que não encontrava suporte prático No sentido de similitude com calamidade pública Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de agosto de 2024 São 8 horas da manhã Decisão do Supremo Tribunal Federal Isola os ministros bolsonaristas do tribunal E desenha o tamanho da condenação que o ex-presidente deve sofrer até o fim do ano A PEC das bondades foi um dos maiores crimes eleitorais que Bolsonaro cometeu E de forma preocupante não existe nenhuma ação penal ou investigação em curso Para punir um dos mais descarados roubos de dinheiro público já vistos no país Durante o ano eleitoral de 2022 Bolsonaro torrou dinheiro público de diversas formas para conseguir se reeleger O total foi estimado pelo ministro Fernando Haddad em 300 bilhões Agora, pelo menos, mais de 10% desse valor foi taxado de roubalheira pelo STF É isso que se pode entender de uma condenação moral que o tribunal impôs a Bolsonaro Essa decisão do Supremo poderia até virar uma ação penal Mas há complicadores porque a maioria do Congresso aprovou essa PEC Porém, anular essa PEC resulta em uma condenação moral Que terá efeito de convencimento no julgamento das ações penais contra o ex-presidente Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo Bolsonaro, um fiasco eleitoral de 300 bilhões de reais Foi a derrota eleitoral mais cara da história recente Pelas contas do Ministério da Fazenda A campanha de reeleição de Bolsonaro custou 300 bilhões de reais aos cofres públicos Disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Aos repórteres, William Wack, Daniela Lima e Raquel Landim da CNN Bagunçou a economia, acrescentou o Haddad Hoje vimos um pequeno aperitivo disso Que são 30 bilhões, valor do acordo fechado pela Fazenda Com os governos estaduais para a compensação parcial das perdas impostas Em tributos sobre o consumo de combustíveis durante a campanha eleitoral Essa despesa de 300 bilhões de reais foi realizada no contexto de um projeto político De interesse e benefícios estritamente pessoais e privados Ela é 18% maior que todo o gasto federal em saúde e educação no ano inteiro Veja só o que é que aconteceu Aqui você tem uma relação do que foi que constituiu esses 300 bilhões de reais De uso indevido do Ministério do Dinheiro Público Para que Bolsonaro tivesse o país bombando no ano eleitoral de 2022 Uma das razões pelas quais o Bolsonaro conseguiu reverter em boa parte a desvantagem que ele tinha Nas pesquisas ao longo do ano eleitoral de 2022 Foi, minha amiga, meu amigo, fazer a economia se aquecer artificialmente Fazendo um gasto irresponsável de 300 bilhões de reais Para aquecer a atividade econômica E isso acontece em um país que fez com que Que aplicou um impeachment Numa presidente da república Por conta de valor que não chega a uma fração Do que Bolsonaro gastou para tentar comprar a sua reeleição E o sujeito está aí, ele não foi derrubado do cargo via impeachment E estamos aí lutando, o país está lutando para condená-lo por outras coisas Mas o crime mais evidente, mais claro e mais provado de todos Que o Bolsonaro cometeu é o mais provado Porque outros, da pandemia, das joias, da tentativa de golpe Não tem nada tão claro Esse crime de roubo de 300 milhões Esse dinheiro foi roubado Porque era dinheiro que não podia ser gasto E foi efetivamente gasto num ano eleitoral É um crime provado Mas como o Congresso Nacional aprovou essa loucura Mudou a constituição através da PEC 123 A proposta de emenda constitucional O Congresso mudou a constituição para autorizar esse gasto eleitoreiro Isso permitiu que o Bolsonaro chegasse ao fim da eleição Quase com a mesma votação de Lula Além disso, ele evidentemente barrou Segundo matéria do Correio Brasilense O Bolsonaro conseguiu ainda barrar 7 milhões de eleitores no Nordeste No dia da eleição em segundo turno Bom, o Bolsonaro provocou calote bilionário na Caixa em tentativa de reeleição Com duas medidas provisórias que buscavam conquistar o voto dos mais pobres Um rombo bilionário foi aberto nos cofres públicos O Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger no Brasil E ele, na verdade, ele gastou esses 300 bilhões Nesses itens que eu vou te dizer aqui Ele deu 3 bilhões para pessoas com nome sujo Empréstimos consignados Ele liberou 7 bilhões entre o primeiro e o segundo das eleições E é um pinte fino do novo governo Mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família Fazendo com que o pagamento das parcelas se tornasse incerto Esse dinheiro foi dado sem critério de crédito Sem critério de nada E nenhum banco, além da Caixa, aderiu a essa patranha Guimarães e Bolsonaro Então, presidente da Caixa, Pedro Guimarães Não escondia preferência por Bolsonaro na corrida presidencial E chegou a afirmar que se mudaria para a África Caso a reeleição falhasse As medidas precisavam de uma coisa para dar certo E refletir nas intenções de voto Uma abertura generosa dos cofres da estatal E teve, para pedir crédito pelo SIM Digital Que emprestava 300 reais A mil reais, para quem tinha dívidas de atrás de 3 mil reais Bastavam cliques no celular Em 24 horas, mais de 50 contratos foram assinados Aderindo ao programa Dinheiro jogado pela janela Uma solução arriscada para cobrir possíveis calotes Foi tomada Um fundo garantidor que recebeu 3 bilhões de reais Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS Prejuízo é resultado de poucos meses do programa no ar Isso porque a expectativa era de emprestar 10 bilhões por esse sistema Consignado no Auxílio Brasil Como o consignado do Auxílio Brasil Não era tão simples de implementar A Caixa começou a ofertar o programa em 10 de outubro Em plena campanha para o segundo turno Em média, a Caixa emprestou 447 milhões de reais por dia Rombo nos cofres da Caixa Para ter tanto dinheiro quanto Bolsonaro precisava A Caixa precisou reduzir seus ativos de alta liquidez Ou seja, quantidade de dinheiro mínima Que o Banco Central obriga as instituições bancárias A terem disponível para evitar uma quebra No final do ano eleitoral Esse montante chegou a 162 bilhões O valor era 70 bilhões a menos do que no ano anterior Bom, isso compõe o volume de 300 bilhões de reais Que o Bolsonaro gastou Os bilhões em auxílios que o governo Bolsonaro Decidiu pagar antes do segundo turno E diz aqui a matéria em 2022 Nos próximos 28 dias de campanha Bolsonaro terá tempo para pagar os benefícios sociais Aprovado na PEC das bondades Na véspera da eleição No caso do Auxílio Brasil O governo desembolsa por mês 12,1 bilhões de reais em benefícios Para 21 milhões de famílias Em situação de vulnerabilidade E o que é mais engraçado Esse programa do auxílio emergencial Que passou de 400 para 600 Ele foi feito pelo Bolsonaro Com a seguinte redação Começa a ser pago agora Pouco antes do segundo turno E vai durar só até dezembro do ano eleitoral Então ele chegou a criar esse auxílio Emergencial de aumentar de 400 para 600 Para durar só o tempo que durasse a eleição Veja só você Os bilhões em auxílio que o governo Bolsonaro Pagou antes do segundo turno Você tem também a PEC Kamikaze Aprovada pelo Congresso E o governo com isso Pôde turbinar os benefícios sociais na eleição A proposta dribla a lei de responsabilidade fiscal Criando um gasto de emergência Quando a pandemia já estava até terminada O gasto, o estado de emergência Era o estado da candidatura dele Que estava muito atrás nas pesquisas E a PEC Kamikaze É o crime que levou o Bolsonaro A ser moralmente condenado Pelo STF O que vai influir no conjunto da obra dele Que vai ser julgado até o fim desse ano O que é a PEC Kamikaze? O Congresso aprovou em dois turnos A PEC, proposta de emenda à Constituição Que turbinou uma série de benefícios sociais Há menos de três meses das eleições Isso sempre foi proibido no Brasil Governos fazerem gastança Durante o processo eleitoral Isso sempre foi considerado compra de votos O que é que o Bolsonaro fez? Ele foi lá e mudou a Constituição Para poder gastar E ninguém impediu Inclusive o Supremo não impediu Deveria ter impedido Ministério Público Que era o Augusto Aras O aliado do Bolsonaro Mas vamos em frente A PEC Kamikaze Por que ela pode prejudicar E não ajudar o bolso do brasileiro? Deterioração das contas públicas Provoca uma piora na percepção De riscos dos investidores internacionais Com a economia brasileira E levando a uma desvalorização Do real consequente Mais inflação que explodiu No governo Bolsonaro A PEC trouxe um impacto fiscal De 41,2 bilhões para o governo E aí você tem os argumentos De Gilmar Mendes Para declarar inconstitucionais Os trechos da PEC Kamikaze Mas antes vamos entender Pela primeira vez Não é? Pela primeira vez Eu vou passar aqui Para essa matéria aqui Vamos lá Ela vem primeiro Essa matéria aqui Essa matéria foi um recado A prefeitos E o STF derrubou trechos Da PEC de Bolsonaro Que aumentou benefícios Para eleições O julgamento sobre o texto Que levou o Auxílio Brasil Para 600 reais Não tem efeito prático Para quem já recebeu ajuda Mas o Supremo Decidiu por maioria De 8 a 2 Tornar inconstitucional Esse auxílio emergencial Turbinado O resultado do julgamento De 8 a 2 Isolou André Mendonça E Nunes Marques Só os ministros Bolsonaristas Votaram a favor Dessa loucura O resultado do julgamento Foi de 8 a 2 E a posição vencedora Foi apresentada Pelo ministro Gilmar Mendes Acompanhada por Flávio Dino Alexandre Moraes Edson Fachin Luiz Hux Carmen Lúcia Luiz Roberto Barroso E Dias Toffoli E Cristiano Zanin Esse deve ser O placar Então está decidido O que será O placar Do julgamento Dos crimes de Bolsonaro Que vão ser reunidos E julgados Num pacote só No STF Que constitui Cartão de vacina Roubo de joias Tentativa de golpe Inquérito das milícias digitais A BIM paralela E a ação Da Polícia Rodoviária Federal Para barrar Os eleitores De Lula E o Gilmar Mendes Ele deu alguns argumentos Para Como relator Dessa decisão E ele Ele diz O seguinte Esses são os trechos Do voto De Gilmar Mendes Antes previsto Para ser pago Entre 18 e 38 de outubro O pagamento Do Auxílio Brasil Foi antecipado Para 11 a 25 de outubro Chega a ser curioso Que no calendário original A última data Seria após a realização Do segundo turno Das eleições De 2022 Talvez tenha sido Uma das causas Determinantes Da antecipação Promovida pelo poder executivo Então aqui O Gilmar Já mostra O vício Desse processo Porque Foi Veja só Antes previsto Para ser pago Entre 18 e 31 de outubro O pagamento Do Auxílio Brasil Foi antecipado Para 11 a 25 de outubro E pago Só até O fim Da eleição Bom Vamos em frente Aqui Agora Se comemora Que essa PEC Não passou No Supremo E que ela Não abra Um precedente É o que se espera Principalmente Que os prefeitos Não tentem fazer isso É correto Ainda que tardia A decisão Do Supremo Pela Inconstitucionalidade Da emenda Constitucional 123 Posta em vigor Em 2022 Pela chamada PEC Kamikaze Por que? Porque estourava As contas públicas Chegou a ser chamada De a PEC Da reeleição O congresso O congresso Aprovou gastos De 41,2 bilhões Para turbinar As chances De Bolsonaro Então aí Essa é uma Condenação Do Bolsonaro Essa decisão Do STF Inclusive Antecipa Como vai ser O julgamento Do Bolsonaro Já está Basicamente Desenhado Que O Cássio Nunes Marques E o André Mendonça Que ficaram a favor Do Bolsonaro Nessa votação Vão votar Para passar o pano Para ele Nas ações Na ação penal Na mega ação penal A que ele Vai passar Responder Provavelmente Até o fim do mês Há notícias Que eu vou dar Na próxima edição Do blog da Cidadania Na manhã de hoje Que mostra Que Até o fim Deste mês O Bolsonaro Vai ser Denunciado Pela Procuradoria Geral da República E muito provavelmente Com isso Ele deve começar A ser julgado Entre novembro E dezembro No STF E o resultado Desse julgamento Deve ter esse placar De 8 a 2 Que Foi o resultado Da condenação Moral Do Bolsonaro Por 8 a 2 Só que você veja Uma coisa Essa condenação Moral Vai virar Argumento No julgamento Penal Do Bolsonaro Vamos em frente Candidatos definidos São Paulo Inicia a eleição Mais acirrada Em 28 anos E essa eleição Aqui em São Paulo Vai se refletir Em nível nacional O Brasil Vai parar Para assistir Essa guerra Entre Lula E Bolsonaro Esse terceiro turno Entre Lula E Bolsonaro Na capital paulista Militares Fazem piques Para Bolsonaro E perdem cargos No GSI Resumo da ópera O governo Lula Descobriu Que militares Que estão Atuando No gabinete Segurança Institucional Fizeram piques Para o Bolsonaro Naquela onda De piques Que deu a ele 18 bilhões De reais E foram Demitidos Evidentemente Que o gabinete Segurança Institucional Que é para proteger O presidente Da república Não pode ter Bolsonarista Lá dentro Congresso Retoma Trabalhos Nesta segunda Feira Em ritmo Mais lento De olho Nas eleições Veja só O que é isso A Câmara E o Senado Deram um jeito De não voltar A trabalhar Hoje Deveriam voltar A trabalhar Hoje Mas não Voltaram Vão voltar Só semana que vem Senado Volta aos trabalhos De forma remota E a Câmara Deu mais uma semana De folga E o Senado Home Office Que na verdade É nada PT e PSOL Depois de 20 anos Se unem Estão Como aliados E ninguém Descarta Que o PSOL Volte Para dentro Do PT Porque o PT Foi mais Para a esquerda E o PSOL Mais para a direita Mágoa com Alcolumbre Faz Sarney Virar cabo eleitoral Em disputa Pelo Senado Na eleição Na eleição de 2014 O Alcolumbre Promoveu Uma vaia Lá no Maranhão Ao José Sarney E o José Sarney Como vingança Hoje vai tentar Fazer a Elisiane Gama A relatora Da CPI Do golpe Que é uma Política Muito boa E ela pode Vai ser apoiada Pelo Sarney Para a presidência Da Câmara Quem sabe O Sarney Consiga fazer Esse bem Pelo Brasil Que talvez seja O primeiro Da carreira dele E por fim O Bolsonaro Está querendo Inflar O cenário Político Com prefeitos E vereadores Policiais E reforçando O discurso Da linha dura Nas capitais Do país Tomara Que os processos Penais Contra ele Que vão ser Abertos Neste mês Façam com que Ele não consiga Fazer isso Senhoras e senhores Eu agradeço A atenção E deixo Meu abraço Para todo mundo Amém Amém